Guerreiros em debate Parece Às vezes você pega uns times Que você acha que vai somar 6 pontos Contra ele no campeonato E não é bem assim que funciona O Ceará se posicionou muito bem no Mineirão Dificultou bastante a vida do Cruzeiro Sorte que nós temos um homem chamado Fábio Davidson Lopes Maciel Que é o melhor goleiro do futebol brasileiro E está mostrando aí mais uma vez Que dentro daquela confederação brasileira de futebol Só tem idiota Porque o cara pega tudo O Fábio não deixa passar nem sinal de Wi-Fi ontem no Mineirão E também, claro, a parte Essa grande noite do Fábio O Cruzeiro encontrou muita dificuldade Nessa pressão que tinha de sair do Mineirão Com os 3 pontos Vinha de uma derrota Contra o Flamengo no sábado E o time invicto Às vezes é difícil você perder A invencibilidade Seis meses depois A sua confiança está lá em cima Ela cai um pouquinho O time que é foda Às vezes você pensa que você não é tão foda assim Por conta de uma derrota Mas enfim Fato é que o Cruzeiro Deixou um pouco a desejar Encontrou mais dificuldade do que o torcedor esperava Mas saiu do Mineirão com 3 pontos Vitória de 1x0 Não importa São 3 pontos Vai ficar Fica o meu registro aqui também Sobre a participação ontem do David A gente tem comentado direto No Guerreiro dos Gramados Que o David Desde 2018 Ele é uma aposta grande do Cruzeiro Todo mundo aqui dentro Confia no David Esse ano ele tem bons números sim Mas tem perdido espaço Com a chegada do Pedro Rocha O Marquinhos Gabriel Fazendo uma grande temporada também Tem deixado o David mais tempo No banco de reservas Mas o Mano sabe gerir muito bem esse elenco Ontem o David entrou e participou mais uma vez Do gol do Cruzeiro Uma assistência para o gol do Thiago Neves Não foi dele Porém ele e o Robinho Construíram a jogada do gol Então fica Fica essa ressalva bacana aqui E também a gente lamenta O David ter entrado ontem Ontem com a saída de um jogador contundido O Marquinhos vem fazendo uma grande temporada E sentiu algo na coxa direita O Cruzeiro ainda não confirma Se houve lesão Se está tudo bem com o atleta Mas a gente espera Que o jogador esteja pronto Para entrar o mais rápido possível E aqui na Toca da Raposa Quem falou em entrevista hoje Foi o matador Fred O camisa 9 Rei dos stories Fred que subiu E recebeu uma placa Comemorando os mais de 100 jogos Com a camisa do Cruzeiro Fred ele tem números De matador internacional Não vou falar Messi Cristiano Ronaldo Porque eles estão Um degrau mais acima Porém 105 jogos E 76 gols Para o atacante Celeste Em duas passagens pelo clube Foi agraciado com a placa Comemorativa pelos 100 jogos Dada pelo nosso presidente Wagner Pires de Sá E hoje na coletiva O Fred também Ele comentou um pouco Sobre essa gratidão Sobre esse sentimento maravilhoso Que é vestir a camisa do Cruzeiro Que é ter uma história Dentro do Cruzeiro Um time no qual ele se identifica Que projetou o jogador Para o cenário internacional Então o Fred está muito feliz A gente consegue enxergar isso No rosto dele Ele está muito contente E o homem está grande Está forte O físico está maravilhoso Do jeito que o futebol anda hoje Se ficar desse jeito aí Dá mais dois Três anos de alto nível Para o Fred Fácil É isso torcedor Não esqueça Toda segunda-feira Nós temos o Guerreiros em Debate Ao vivo do Youtube Onde a China Azul para Comenta Reflete Pensa sobre tudo O que acontece no Cruzeirão Então se liga Que vão ter comentários Sobre o jogo que passou Vai ter o comentário Sobre o jogo contra o Goiás Que vai ser nesse domingo Se liga torcedor Um abraço Tudo o que você precisa Para ficar bem informado Sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate